A CIDADE NO BRASIL A lor e soito no orgari xunar no dia Upor dia lássé zai, upor dia lássé zai Tarei nikheu dor te pão A lor e soito no orgari xunar no dia A lor e soito no orgari xunar no dia O regar irá bar Aceria canto O regar irá bar Aceria canto O regar irá bar 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 Bantukalmane naregari Bantukalmane naregari Pahar Argongongonbenghe vai Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Orgongonbenghe vai Ogrotani ho Hasen husen dubai Tara dwi dhugetero Orregari isaka Ogrotani ho Hasen husen dubai Tara dwi dhugetero Garila andia Isunar lodi Oh 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 La andia se nuder lodi La andia se nuder lodi Indilca ne jate mai Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Nia se nuder lodi Ia nores gari Ia nores gari Isunar lodi Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Ai nores toi Toi nores gari Isunar lodi Ia nores toi